E cá estamos, Gala das Estrelas, e agora com a maravilhosa Sofia Ribeiro. Sofia, eu tenho que fazer a primeira pergunta. De onde é que apareceu essa voz maravilhosa? Oh, obrigada. Olha, eu não sei se é maravilhosa. Acima de tudo, estes desafios que me têm colocado e que eu tenho aceito, têm sido para mim experiências muito interessantes e, acima de tudo, muito divertidas porque têm sido com pessoas muito especiais que cantam maravilhosamente bem, com músicas mágicas. Esta então, em particular, toca muito porque é uma música da minha personagem Soraya na novela e quando me fizeram o convite, fez todo o sentido. Eu não sabia se ia fazer bem, se ia fazer mal, mas quis tentar. Bem, portanto, correu bem. Eu acho que correu lindamente, cantas lindamente e também tens feito uma Soraya maravilhosa. Que tal é que está a ser desempenhar esta personagem? Olha, está a ser muito cansativo, nota importante, mas está a ser muito bom também. O tanto que tem de cansativo, tem de gratificante. Poder viver outra cultura, outras vivências. É uma personagem muito rica, é uma mulher muito densa, muito complexa e poder vestir a pele dela, ainda que por momentos, não é? É difícil, mas ao mesmo tempo muito, muito desafiante. E ainda bem que assim é. Eu sinto muito agradecida, agradeço muito à TVI, agradeço muito o apoio, e o carinho de todas as pessoas que me escrevem, que me mandam mensagens, que me mandam e-mails, a toda a comunidade cigana, obrigada pelo carinho e por me dizerem que eu pareço de facto uma cigana, deixam-me de coração cheio. Fico muito, 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 muito grata. E nós agradecemos-te por podermos ver todos os dias na herdeira o teu maravilhoso desempenho. Mas, hoje estamos numa gala e vamos falar do teu look, como é óbvio, não é? Conta-nos tudo. De quem é esse vestido, de onde? Este vestido é da Alfamonte, sim. Foi a Xana Guerra que cuidou do meu styling. E portanto, temos joias da Botique dos Relógios. Bonitas não são? Lindas, lindas. E depois ficamos com uma dívida para o resto da vida. Uma conta que nunca mais acaba. E depois temos uns sapatos que também não são nada interessantes para nós mulheres, não é? Nada, nada, nada. Sola vermelha, acho que pronto, dizemos tudo. Não é preciso dizer a marca. Olha, e tu foi o primeiro que experimentaste? Olha, foi tudo um bocadinho em cima do joelho, entre novela, peça de teatro ao mesmo tempo, estou a fazer Pocahontas, no quarto inglês. Vão, vão ver, venham ter connosco. Entre isto tudo, foi assim um bocadinho em cima da hora. Xana, ajuda-me. Ela levou-me uns quantos vestidos e depois optámos por este e pelo vermelho para o palco. As nossas cores, não é? De Portugal. Estás linda de morrer. E por estares linda de morrer, tens feito muitas partilhas para as tuas redes sociais. Olha, estranhamente, ao contrário dos outros anos e até do normal, eu hoje não fiz quase partilhas. Mas tens que fazer, tens por o nosso hashtag, do Alerta Gala. Tenho, mas sabes o que é que é? Eu esta gala, em particular, tenho optado por vivê-la, senti-la, estar com as pessoas, conversar com elas, mais do que estar a fazer vídeos e posts, que também é importante para as pessoas que nos seguem. E eu agradeço imenso o carinho. Mas eu tenho optado por estar aqui, o mais possível. E por isso não tenho feito quase postos. Peço desculpa. Vou tentar fazer amanhã todos os possíveis e mais alguns. Mas hoje vou tentar estar aqui. Estás a viver o momento e é isso que eu queria saber. O que é que significa estares nesta gala? Olha, significa muito. Eu não trabalho em mais canal nenhum, a não ser na TVI, desde que comecei, há 10 anos. Sinto-me muito feliz por isso, muito agradecida. Esta é a minha família. E portanto, estar em família é estar feliz, é estar bem, é um gosto estar aqui. Houve um tempo em que não pude estar aqui e hoje poder estar bem, feliz, é o melhor do mundo. E nós gostamos muito de te ter aqui e um grande beijinho e o resto de boa gala. Obrigada, Sofia. Obrigada, para ti também. Obrigada. Obrigada, eu.